A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com Jesus, uma produção Equipe Luz Espírita. A CIDADE NO BRASIL Pedindo que a espiritualidade superior, que Deus esteja conosco e que possam levar a todos que estão nos escutando mais calmos nossos corações. Que a gente consiga transmitir o Evangelho da melhor maneira possível. Que tudo que for lido aqui, for entendido por todos nós, que a gente consiga levar isso durante a nossa semana, durante os nossos dias. Sempre com muita paz, com muito amor. Pedimos a todos vocês que deixem junto aos computadores uma garrafa com água, para que ela possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho, ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual, para que a gente consiga trazer harmonia para dentro dos nossos lares. E isso se forma com essa corrente toda que a gente faz, com essa mesma intenção que todos nós temos. Então, a gente consegue amenizar os problemas que todos nós passamos, que estamos aqui na Terra para evoluirmos. Então, obviamente, que teremos alguns conflitos, alguns problemas, mas que possam, então, ser amenizados, para que a gente consiga, continue com a nossa caminhada da evolução, sempre melhor que fomos ontem. Vamos, então, agora à nossa prece. Hoje, eu leio a prece da Cláudia Jesus. Ela escreve assim, Boa noite, amados irmãos. Gratidão por mais um Evangelho de Luz, que nos reúne em nome de Jesus, que nos transmite tantos ensinamentos, lições para nossas caminhadas. Gratidão, queridos Janete Júnior, Que Jesus envolva todos em luz e abençoe cada um com seu infinito amor. Deixo uma prece maravilhosa, que nos acalma, que nos abre o coração e a mente. E o nome da prece, agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima concessão, posse, prazer, Em meu caso, talvez fossem espinhos, na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, Simples algazarro, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, Que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, Quando me das a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, E que desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes nas exigências loucas, Faz-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com o teu amor, E sempre que te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor. Maria Dolores de Chico Xavier A gente é que agradece muito, Cláudia, obrigado por compartilhar conosco. Obrigada também a todas as outras pessoas que compartilharam preces ali. É sempre muito bom que todos participem. Então a gente só tem a agradecer. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho Segundo Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, Por ser uma edição mais fácil, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo, Quem não estivesse aqui. Vamos dar continuidade então. Estamos no capítulo 5 e hoje o item é 23. Os Tormentos Voluntários Fenelon, Lyon, 1860 O ser humano está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, Porque a verdadeira felicidade não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, O ser humano poderia desfrutar de uma relativa felicidade Se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, Que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, Única felicidade real aqui na Terra, O ser humano procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito Tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. Haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento, não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo, E o que eles não têm e os outros possuem lhes causam insônia. O sucesso de seus rivais os perturba, E o seu único interesse é o de menosprezar os outros. Toda a sua alegria consiste em estimular nos insensatos como eles, A fúria do ciúme que eles próprios possuem. Pobres criaturas, Nem sonham em que talvez amanhã Tenham que deixar todas essas futilidades, Cuja ambição envenena suas vidas. As palavras, Bem-aventurados os aflitos, Pois serão consolados, Não podem ser aplicadas a eles, Pois suas preocupações não terão recompensa no céu. Aquele que se contenta com o que tem, Poupa-se de vários tormentos, Pois vê, sem inveja, Aquilo que não é seu, E não procura parecer mais do que é. É sempre rico, Pois ao olhar para baixo, Em vez de olhar para cima, Verá sempre pessoas que possuem ainda menos. É calmo ao não criar necessidades ilusórias, E a calma é sempre uma felicidade em meio às tempestades da vida. Olá, é um prazer estarmos de novo reunidos, Alegria. Bom, Quantas coisas a gente passa pela vida sem perceber, Porque está ocupando os olhos e a mente em outras coisas fúteis, Não importantes, E que nos consomem muito tempo. Já começa assim. E depois deste espírito, Que é um dos espíritos que fica em atendimento, Aos que estão na terra, Citou dois lastros que as pessoas não conseguem se soltar, E que pesam muito, Que levam ao fundo do poço as pessoas que o possuem, Que é o ciúmes e a inveja. Não tem coisa pior. É tão ruim, Que ele veio citar isto numa reunião, Para Kardec, Falando sobre estes dois casos especificamente. A inveja, Faz o lado, Faz não, Faz com que o lado ruim da pessoa, Se aflore mais rapidamente. Uma, Porque ela nunca vai dar força para o seu próprio potencial. Aliás, Talvez nem acredite, Que exista um potencial em sua vida. Mas, Ela simplesmente inveja, Aquilo que os outros conseguem, Com duras, Com duras custas, Com muito esforço, Que o invejoso não enxerga. Ele só enxerga que aquela pessoa tem ou não. Então, Isso é um lastro, Que leva a pessoa ao fundo do poço, Mas direto. Assim como os ciúmes. Não existe coisa pior, Pior, Do que não confiar em ti. Uma, É não confiar no teu potencial, No que tu pode fazer. Que é o caso da inveja. Não confiar em ti, Porque a outra pessoa, Pode ser, Alvo, Dos teus pensamentos, Que são só teus. É uma coisa que te destrói. Para a pessoa que você tem ciúmes, Você está emanando vibrações negativas, Que vão te trazer, Transtornos, Além de karmas, Transtornos emocionais tremendos. Tanto para inveja, Quanto para ciúmes. Agora, Você ter ciúmes, Não é a questão do outro, É a questão que você não acredita. Que você não confia. Você não está pronto, Para viver com uma outra pessoa. Simplesmente, Você não enxerga a outra pessoa. Assim como não enxerga as felicidades da vida. Simplesmente, Você quer que a pessoa esteja, Sobre a tua custódia, Total, Plena, Sufocando um outro ser humano. Não permitindo que ele faça coisas, Que você não tem nenhum direito, De não permitir. Então pense nisso. Isso já há 200 anos, Só vem crescendo e aumentando. Basta olhar os noticiários, E vocês vão ver os piores absurdos, Ocasionados pelos ciúmes. E eu estou falando do ciúmes afetivo, Também tem os ciúmes, Que você tem daquilo que os outros possuem. Porque aí já muda para o lado da inveja. Então vamos classificar assim, Ciúmes na parte afetiva, Inveja na parte de avanço, Que cada um obtém. Está na hora, Da gente parar com isso. Soltar estes lastros, Soltar estes lastros, E ter uma vida, Mais plena e mais tranquila. A música que nós botamos no início, Foi uma indicação da, Da nossa filha, Da Amanda, E a letra dela, Ela diz tudo. Quando o mundo diz não, O nome da vida, O nome da música, É brincar de viver. Mas você ser feliz, Mesmo quando o mundo diz não. Porque o mundo vai dizer não, Para todo mundo. Assim como a oração, Que a Janete fez, Lá da Cláudia. E que também nas palavras da Dolores, Falava da pessoa, Da referência a Dolores, Dizendo, Agradecendo a Deus, Pelos nãos que a vida lhe deu, Para que ela pudesse crescer. Assim também é a nossa vida. Está na hora da gente parar, E começar a refletir. O que eu estou fazendo? Eu não estou vivendo. Eu estou invejando o meu colega. Eu estou invejando a outra pessoa. Eu estou tendo ciúmes, De quem está comigo. Se a pessoa não presta, A pessoa está na hora de, Tomar um destino, Tomar um rumo na vida. Mas tudo está em sua cabeça. Entendem? Às vezes as pessoas se afastam, E se afastam mesmo, Porque a gente se torna, Indesejável ao redor. Se torna um obsessor vivo, Em cima de uma outra pessoa. Isso só nos prejudica, Tanto encarnados, E muito mais, Quando desencarnados. Porque sem as travas terrestres, Sem as travas do corpo físico, O espírito simplesmente, Amplia a dor, Amplia a angústia. E aí, Fenelon, Agora, Eu vou olhar para a Janete, Porque quando ela fala isso, Ela olha para mim, Agora eu falo para ela. Qualquer coisa, né? Nós temos alguém que vai nos corrigir. Então, Fenelon já falou também, Que isso não é aflição. Porque ele deve ouvir muito isso, De pessoas se aflingindo, Ai, Meu companheiro está fazendo isso, E isso, Quanto não ocorre. É simplesmente, Cria da imaginação, Eu não diria nem versátil, Eu diria mais, Envenenada, Venenosa, Sabe, Se decompondo, Que pede para eles, Dizendo, Eu estou aflito, Eu estou sofrendo. Não, Não é para ti a palavra aflição. Porque isso, Foi uma coisa que você mesmo se impôs. Tá? Ah, Porque o meu colega consegue, Eu queria tanto ter isso. Gente, Esse tormento, É teu. Não é um tormento da vida. Não é algo que a vida te apresentou, Para te crescer. Não é um obstáculo que a vida te apresentou, Para te ficar mais forte. Problemas de inveja, Problemas de ciúmes, É problema teu. É um problema sério. Tem que ser tratado. Tem que procurar orientação, Tem que procurar tratamento psiquiátrico, Psicológico, Porque isso tem cura. Sabe? Você não pode ficar, Simplesmente, Tendo uma vida, Onde você não consiga produzir, Nada. Porque está preso a uma outra pessoa, Ou porque, Simplesmente, Não consegue fazer nada, Porque não tira os olhos de outro, Do que ele está fazendo. Então, Trate, Salve-se. Porque aqui é o lugar, Onde a gente vai aprender, Com as nossas falhas. Está na hora de aprender. Está na hora de descer do pedestal, E olhar, E ver assim, Nossa, Eu realmente ando pisando muito na bola. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Aliás, O nome disso é arrependimento, E o arrependimento, Nós temos que dar graças a Deus, Quando a gente tiver um arrependimento. Porque daí, A gente já está pronto para melhorar. Nós já estamos nos reabilitando, E não existe reabilitação fácil. É devagarinho, Quem já se machucou feio, Sabe que fazer fisioterapia, Demora muito. E você fica trabalhando, Tratando, Tratando, E é com o tempo que se resolve. Mas primeiro, Precisa ter a boa vontade. Primeiro, No nosso caso aqui, Primeiro, Precisa ter arrependimento. Isso não é, Então, Uma aflição, Isso é um tormento pessoal. Nós vamos ficar só nesses dois, Porque esses dois, Que foram citados, Pelo espírito de Ferão. E, E com isso, Eu encerro o meu comentário. Vamos então agora, A fluidificação das águas. Senhor, Pedimos que os bons espíritos, Permaneçam em nossos lares. Que as nossas casas, Sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós, Espíritos inferiores, Que eles sejam auxiliados e levados, Para os seus lugares de merecimento. Mas não permaneçam entre nós. Que as nossas casas, Se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio, Para o plano espiritual. A Deus, A Deus e a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, Para a fluidificação das águas. Que nelas, Eles depositem todo o amor e as curas, Para os nossos males. Atendendo a todos que precisam, A todos que precisam neste momento. A todos que pediram preces, E aqueles que participam do Evangelho. Nós te rogamos Pai de infinita bondade e justiça, O auxílio de Jesus, Através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor. Consolando os aflitos, Curando aqueles que se tornem merecedores, Confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, Esclarecendo os que desejam conhecer a verdade, E assistindo a todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, Estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, O dispenseiro fiel e prudente, De Teus santos espíritos, Afim de que a fé se eleve, A esperança aumente, A bondade se expanda, E o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, Apóstolo do bem e da paz, Amigo dos humildes e dos enfermos, Movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, Sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, Derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, A fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, Da harmonia e do perdão, Semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que tenhamos todos uma semana repleta de luz, de paz e de harmonia. Que os bons amigos do plano espiritual possam ir aos lares de cada um de vocês, Levando a paz para o ambiente, levando calma aos corações. Que a equipe do Dr. Becerra de Menezes possa atender aos pedidos de cura e de tratamento conforme o merecimento. E que possa também iluminar a mente daqueles que estão envolvidos, Para que fiquem tranquilos, em paz, porque nada ocorre, nada acontece por acaso. E que todos tenham uma semana então repleta de proteção, contra ataques de espíritos malfazejos. Que sejam retirados dos lares de todo o mundo, todos os miasmas, as formas, pensamentos negativos. Que as casas fiquem limpas e harmonizadas. Em nome de Jesus, nosso Senhor, que assim seja. E com isso então, nós encerramos o nosso evangelho. E vamos agora então a alguns comentários que foram feitos e os recadinhos finais. Bom, primeiro os aniversariantes, né? O pai da GPA está de aniversário. Mesmo estando no plano espiritual, ele continua celebrando o aniversário dele, Enquanto ainda está com a forma desta última encarnação. Parabéns então, GPA. A netinha da Sueli Buzin, a Lavínia, também está fazendo aniversário agora. Boas festas. E com isso a gente estende os cumprimentos a todos os aniversariantes dessa semana. Fiquem todos com muita alegria no coração. Agradecimento a Maria do Carmo, né? Que vai colocar o textos ali pra vocês. Vai colocar, procurem sempre ela como referência. Bom, vamos lá então. Uma pergunta pra ti aqui. A Luísa Souza perguntou... Essa pergunta já foi feita, mas é bom que sempre entra gente nova, né? É bom repassar. Janete, quando a pessoa vai viajar ou está fora de casa, como é que ela faz com o Evangelho? A Luísa Souza eu gostaria de saber. Em nome dos novos é que estão chegando, né? Bom, vocês sabem, como eu sempre falo aqui, que o Evangelho é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode estar sendo em família, pode estar sendo feito individualmente, não tem problema. Mas esse mesmo compromisso que nós temos aqui na Terra, né? No plano terreiro, eles também têm na espiritualidade. Então a gente tem que sempre manter o nosso horário, o nosso dia, para que eles possam também virem, né? Nas nossas casas neste mesmo horário. Porque eles também têm outros compromissos. Quando eventualmente acontece alguma coisa de vocês não puderem fazer o Evangelho, é só fazer uma prece e pedir, então, que nesse dia, se vocês não forem fazer, né? Que não acontecerá o Evangelho. É só avisar que não acontecerá por tal e tal motivo. Se caso queiram trocar de dia, isso também acontece, né? Nem sempre a gente tem o mesmo horário, a gente consegue fazer por anos o mesmo horário, o mesmo dia. Então também é só fazer uma prece e combinar um novo horário, um novo dia. Tá ok? Obrigado. Bom, o Paulo Neves, né? Ele perguntou na semana passada sobre os livros para quem quer ensinar. A gente passou uma relaçãozinha. E aí ele fez um comentário, né? Que já está há dois anos se aprofundando. E realmente, Paulo, isso aí nós chamamos de lei de atração, né? Você está, como você mesmo disse, né? Percebendo que estão acontecendo as coisas na sua vida que você está buscando mais e mais informações. Vai chegar uma hora que você vai ter que botar a mão na massa, né? Começar a aplicar tudo isso que você está aprendendo, esse conhecimento, para com outras pessoas, com necessitados, com pessoas que sofrem, né? Para que elas possam receber um pouco dessa informação que você está adquirindo e está cada vez melhorando a sua condição. Tá bom? Obrigado pelo teu comentário. A Tânia Tuflo. Espero que você tenha falado certo o teu nome. Ela perguntou se um idoso morre cego no plano espiritual. Volta a enxergar? Sim. Volta sim. Para começar, os problemas que a gente tem no corpo físico aqui, eles são apenas para a necessidade do treinamento do espírito, né? Para ele poder trabalhar algumas características deles. Existem vários corpos, tá? Nós aqui, a grosso modo, vamos falar nos centros espíritas, que existe o espírito, o perispírito e o corpo físico. Existem mais corpos ali. Mas, a grosso modo, esses três são os grandes destaques, tá? Então, o espírito, ele não é aleijado, ele não tem problemas nenhum. E ele vai receber um corpo físico conforme aquilo que acontecer com o perispírito dele. Então, quando tudo que acontece com as nossas mazelas do dia a dia, as nossas raivas, angústias, depressões, ficam impregnadas no perispírito. E isso depois vem para um novo corpo, vem esses problemas. Por isso que a gente sempre fala que vocês têm que se manter sempre de bom astral, sempre de boa com a vida, sempre aprendendo a olhar as coisas com bons olhos, porque tudo melhora, tá? Então, essas coisas que vêm no corpo físico, tá? Assim que o espírito desencarna, assim que ele toma consciência que não necessita do corpo físico, porque ele já nem está mais vinculado, porque muitos espíritos se apegam ao perispírito e continuam com a dor, entendeu? Uma dor de infarto, uma dor disso, tanto é que as pessoas sentem lá, os médiums sentem a aproximação de alguém com dor, porque ele ainda não entendeu que já não tem mais o corpo físico ali, ele está sentindo ainda, ele está sentindo um reflexo do perispírito, tá? Mas logo, logo, depois que ele se ajeita, depois que ele entende, e isso é um processo lá, ele automaticamente volta, vê tudo normal, não tem deformidades, ele vai depois adquirir uma nova encarnação, um novo corpo, com outros projetos de vida, ok? Obrigado, Tânia, pelo teu comentário. A Rosilene Ribeiro falou do casamento dela, que a bebida está presente já por muito tempo, não no caso dela, mas no caso do esposo. Olha, sempre é bom oração rezar para que ele seja iluminado, porque bebida em excesso não traz felicidade. Uma coisa é tomar uma bebidinha assim para te ir no almoço, outra coisa é um almoço numa festa, sei lá, num evento. Outra coisa é você não conseguir se desvincular, e é vício já, você já está envolvido naquilo. E isso não é bom, infelizmente isso não é bom, porque agrega a outros espíritos obsessores que necessitam da bebida e se asseguram de manter uma pessoa viciada naquele vício, naquela necessidade dela. É bom sempre o centro espírita, mas se não tiver como, se não tiver apoio para isso, orações, reza, para que tudo se ajeite. Sempre orar, sempre rezar. Mandar um abraço para a Thelma Pereira. Ela acha linda a hora que tu faz a fluidificação da água, né? Bacana, é a primeira vez que eu vejo alguém falar isso, eu achei legal também. A Lena Cristo, ela diz que está há quatro anos de profunda depressão. Bom, Lena de Cristo, acho que é só Lena, ela deve ter colocado, não sei se é sobrenome. Bom, Lena, quatro anos de profunda depressão. A gente sabe que a depressão é uma fase, é um momento, é uma doença do corpo físico, mas ela tem várias origens, né? E é claro, tu me disse também ali que tu procurou o apoio médico, né? O apoio médico é imprescindível, não se esqueçam. Para tratamento do corpo físico, médicos terrenos. Para tratamentos espirituais, médicos espirituais. E para que a gente possa melhorar, para a gente que possa se libertar destas doenças e outras mais, somente com a caridade, trabalhar com Cristo. Sabe, a partir do momento que tu começar a fazer trabalhos de caridade, de coração, de alma, de amor, automaticamente você acaba esquecendo os problemas que te deixam tão triste. E isso é uma coisa que acontece, se você perceber que as pessoas que estão sempre envolvidas com alguma coisa, elas não têm quase nem tempo de pensar em si, e elas saem. Muitas pessoas recorrem a isso para se sentirem realmente melhores e tratadas. Mas a força tem que ser tua. É uma coisa pessoal. É uma vitória que você tem que ganhar sobre si, é uma conquista. A gente, quando passa por uma situação assim, vai ler, vai ouvir música, vai procurar pessoas animadas, que falem coisas boas, vai procurar sempre alguma boa atividade que leve para a alegria. Vai forçar a barra para a alegria. É a melhor maneira de ir devagarinho saindo dessa situação. Forte abraço, Liana. Sempre orações também, viu? Olha, a Adriana Gavazotti, ela botou uma reflexão. Ela pertence a um grupo de estudo no Divina Luz. Obrigado pela participação de vocês do Divina Luz para conosco. É bacana isso. Nós temos que divulgar mesmo a doutrina. Estou divulgando. Então, o grupo de estudo no Divina Luz. Depois, se puder botar o endereço, eu digo onde é que fica para pessoas que moram perto participar desse grupo de estudos, tá, Adriana? Mas quem quiser ler lá a reflexão do que foi dito lá, está no comentário dela, tá bom? Um abraço também para a Cláudia Rocha. Ah, a Cláudia Rocha está conosco há muito tempo. Ela ficou triste porque a gatinha dela, que ela encontrou na rua, acabou sendo atropelada e morreu. Ela está sentindo muita saudade. Realmente, as pessoas têm uma ligação com animais que é uma coisa fora do comum. Nem todo mundo, né? Mas a grande maioria tem, e olha, preenche um espaço, né? Um animalzinho preenche um espaço. Nós temos várias pessoas que comentam isso. Só quem tem um animalzinho, que ama um animalzinho, sabe o valor de um animalzinho na nossa vida, né? De um gatinho, de um cachorrinho, ou seja, qual for o petzinho que a pessoa tem. Porque isso preenche um espaço, né? É uma companhia, é uma alegria. Que se cria um vínculo, sim. Tá? O que eu posso falar nisso ali? Tem mais gatinhos precisando de todo esse teu carinho. Assim como você esbarrou com esse na rua e trouxe para ele uma vida diferente, você vai esbarrar com outros que estão precisando de carinho, de atenção aí na rua, e vai dar o mesmo e um tratamento até melhor do que tu deu para o outro. É claro que nenhum substitui o outro, mas eles ficam muito felizes. Ainda mais com pessoas tão carinhosas com os animais, né? Tá bom? Abraço, Cláudia. Rita Paula. Ela está com saudade do canto dos pássaros ao fundo. Tem umas árvores aqui na frente, aqui de casa, que eles vão ali e fazem... Não é nem um canto, é uma agazarra, né? Tu tá de sacanagem quando tu diz que é canto, né? Faz uns barulhão ali, até papagaio às vezes aparece. Mas agora, aqui no inverno, aqui, eles não estão vindo não, porque chove toda hora, depois para de chover e é frio, sei lá. Deve estar mais para um lugar mais quente. Mas depois eles voltam no verão para cá de novo. Aquilo que tu chama de canto, né? Que eu não chamo, mas tudo bem. Vocês vão escutar novamente. E o último comentário, então, a Cláudia Hollenberg, falou que é a única espírita da família. E é a coisa mais comum do mundo. Uma família ter apenas um integrante que seja de outra religião. E assim como tudo na vida tem que ter o respeito, tanto deste único para com os demais, e os demais para com este único. Sem cobrança, sem pressão. Agradece a Deus a família que você tem. E agradece a Deus também a oportunidade que você tem de estar conhecendo essa parte, né? Do lado espiritual, aprofundando um pouco mais. E usa para com eles tudo o que tu tá aprendendo no Espiritismo. Principalmente tolerância. Porque um dos marcos mais fortes, né? Um dos pedestais... Pedestais não, pilares. Perdão, que é isso? Pedestal é uma coisa que a gente sobe para aparecer. Um dos pilares do Espiritismo é a tolerância. Tenha tolerância com todos, mesmo que eles não tenham contigo. E continuam as suas orações. Forte abraço, viu, Cláudia Hollenberg? Um abraço para a Ilda Neto, a Babi Cardoso, a Miriam Miguel, a Mari Saboia, o Marcelo Hel, acho que é assim, né? Hel. Ele tava falando para o IBGE colocar que é espírita, está certo. Um abraço para o Jeff Samaral, sempre participa. A Eliene Santana, a Priscila Lobo e a Darlene, pessoal mexicano aí, mexicano brasileiro. A Samara Loiola, o Vanderlei Aleixo. Obrigado sempre ali para pedir para o pessoal dar o likezinho lá. Também já estão me dizendo que tem que dar o likezinho, que aí divulga mais, espalha mais. Um abraço também, um salve para o Eugênio Lico. Fiquem todos com Deus. Ah, quase que eu me esqueci. A próximo domingo agora, no Dia dos Pais, a palestra será com Eri Lopes. Oh, coisa boa, né? Olha o nome da palestra do Eri. Ortodoxia e pureza doutrinária do Espiritismo. Não se assustem com o nome. Você sabe que o Eri Lopes, ele gosta de um título assim, forte, né? Mas depois ele explica assim, parece uma mãe explicando, né? Bem tranquilão, passo a passo. E é um cara estudioso, pesquisador da área. Então, essa palestra promete, porque todas as palestras com o Eri prometem. Um abraço também para a equipe que apresenta a palestra online do Luz Espírita, tá ok? Pessoal, não podemos esquecer que dia 1º de setembro vai ter a inauguração, a estreia do filme do Zé Rigó, tá? O Zé Rigó é um dos personagens marcantes do Espiritismo. Para quem quer conhecer um pouco mais de Espiritismo, para quem quer conhecer um pouco mais de mediunidade, vamos assistir Zé Rigó, vamos dar força para o cinema espírita no Brasil. Então, vamos lá, quando estrear o filme, vamos para os cinemas mesmo, vamos encher a casa, para que eles possam fazer mais filmes espíritas, né? Que vale a pena. Quem não conhece Zé Rigó, quer saber um pouco mais? O Eri Lopes, ele criou textos, né? Explicando, tem lá o alfabeto de A a Z no nosso site, www.luzespirita.org.br Ele criou um site lá que ele explica, de A a Z, é só botar lá Zé Rigó. E ele também botou lá um documentário, feito pela Rede Globo, que fala sobre a vida de Zé Rigó. É uma história que eu não vou contar muitos detalhes, mas eu vou todos os dias repetir até a hora que estrear o filme, para que todos nós possamos dar o valor ao cinema brasileiro e aos filmes espíritas. Espero que seja um bom filme, quer dizer, tem tudo para ser um bom filme, eu vi o trailer, é muito bom, procure o trailer também, e fique aí a nossa recomendação, o nosso pedido, que as pessoas vão ao cinema para ver esse filme, tá bom? Vamos ficar agora, então, com o nosso passe musical, para harmonizar as casas, né? Para fazer aquele pensamento, aquela irradiação profunda, em nome de Cristo, então. Tenham todos uma excelente semana, fiquem com Deus. Ótima semana a todos, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração É hora de entrar em oração Para elevar o pensamento Buscar o alimento O alimento espiritual Uma vibração bem natural Sem se importar com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta esse calor A oração A oração enolverá o seu viver A oração enolverá o seu viver Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor E deixe essa energia E deixe essa energia te envolver E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje, sinta esse calor A oração enolverá o seu viver A oração enolverá o seu viver Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor A oração enolverá o seu viver Pense em Jesus Pense em Jesus Que é tudo expressão de amor Pense em amor E deixe essa energia E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje e sinta esse calor A oração renovará o seu viver Pense em Jesus que é tudo expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz, viaje e sinta esse calor Siga essa luz, viaje e sinta esse calor